Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? Pô, vem aí, se inscreve, www.mauloleão.com.br, dá essa moral aí, compartilha, passa pros amigos, quer chegar aí aos 50 mil inscritos, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimaro Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira, então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial no feirão de automóveis da Robimaro, beleza? Galera, e deu o Real Madrid, né? Conforme o esperado, não rolou zebra, Real Madrid, 5, Al-Rilau, 3. Timinho, timinho tinhoso esse time árabe, os caras correram atrás, chegaram a fazer um farolzinho, quando tava 2x1 pro Real Madrid, ainda fizeram uma pressão pra tentar um empate, mas na hora que o Real Madrid bota a bola pra rolar, na hora que o Real Madrid realmente quer ganhar o jogo, aí fica muito difícil pra segurar, pra qualquer time, né? Muito, muito complicado. Eu, assim, eu acho que o Flamengo teria seríssimas dificuldades com o futebol que o Real Madrid apresentou quando quis jogar na partida, quando se esmou mesmo de decidir, e o Flamengo com esse futebol aí que o Vitor Pereira implantou no Flamengo não ia arrumar nada, e talvez fizesse até um vexame histórico, aí pagasse o mico histórico. Mas o Real Madrid com o Vinícius, o Vinícius Júnior tá jogando muito, muita bola, Benzema, o Modric, é um time muito bom, um time muito certinho, muito... e frio, né? Principalmente frio. Os caras arrebentam, fizeram os gols na hora que tinham que fazer, dominaram o jogo, o Al-Ilau tem médicos, até a entrada do Michael, o Michael entrou, né? Naquela velocidade, ainda participou de dois gols, né? Chegou a participar de dois gols do Al-Ilau, e os caras fizeram bonito, tanto que foram muito aplaudidos aí pela torcida. O Al-Ilau que ganhou de prêmio quando venceu o Flamengo, deu um milhão e duzentos mil reais o Sheik, deu pra cada jogador. E eu acho que o Sheik vai meter mais uma grana boa aí, porque eles mereceram. Pô, tu meter três gols no Real Madrid numa final, é o mérito, né? É o feito, não é não? Pô, eu acho, eu acho. Ainda podia ter feito, perdeu o quarto gol, o atacante chapelou, a bola passou muito perto, poderia ter feito o quarto gol, e até poderia dar uma emboerada ali, uma embolorada no jogo, né? Fazer um farol, mas não dá. Não dá na hora do toque de bola. E o banco do Real Madrid é fantástico, né? Aí, sei lá, hoje tinha o Rodrigo no banco, o moleque joga muita bola. E assim, é outro mundo, realmente é outro mundo, é outro patamar. Aqui no Brasil, Palmeiras, Flamengo, e olha lá, muito complicado, né? Para outros clubes brasileiros chegarem num patamar do Real Madrid. Parece uma legião estrangeira, né? E só craque, vai lá e pega os caras, garotos novos, investe, e vai formando geração em geração. Não é por isso que foi campeão oito vezes. Mas foi sábado muito legal, muito gostoso. O Flamengo ficou com terceiro lugar, o Real campeão, o Auali, o Aulilau, segundo lugar. E um sábado assim, muito, muito de festa. Né? Muito... Para quem gosta de futebol, pô, primeiro jogo, 4x2. O segundo jogo, 5x3. Olha aí. Gol de tudo, né? Gol para tudo que é gosto, gol de todas as maneiras. Muito legal. Parabéns aí ao Real Madrid, parabéns ao Vinícius, a família dele, eu sei que os familiares dele acompanham o canal. Muito legal, muito... está jogando muita bola, o moleque evoluiu muito. Tu vê que o cara evolui como homem também, né? A postura muito perseguido lá na Europa, uma covardia que fazem com ele, com esse maldito racismo em cima do Vinícius Júnior, mas ele mantém a cabeça dele firme, e responde no futebol, dentro de campo, dando um show de bola. Valeu, galera! Real Madrid, oito vezes campeão. É demais, não é não? Se inscreve aí, dá uma moral. Valeu? Fui! Deu!